Olá, foi inaugurada em Ipojuca, Pernambuco, a plataforma de exploração de petróleo P62. A unidade vai ser instalada no campo de Roncador, na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. A P62 tem capacidade de produzir 180 mil barris de petróleo por dia. Veja como foi a cerimônia de conclusão da unidade com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Caras e senhores, ouviremos as palavras de boas-vindas do prefeito de Ipojuca, Carlos José de Santana. Ipojuca dá as boas-vindas a Dilma e a outras expressivas presenças em nosso município, lugar que acolhe esse importante empreendimento, que é o Complexo Industrial Portuário de Suape. Acompanhamos o crescimento dessa investida e sua consolidação de perto, dia a dia, e almejamos sempre seus acertos. Alguém já disse que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo, e constatamos a finalização de uma grande etapa dessa importante obra, que acreditar que é o futuro, já se instalou definitivamente no nosso município. Empreendimentos como esse mudam a face do Estado e nos levam a pensar melhor os nossos municípios. Aplaudo o nosso governador Eduardo Campos pelos esforços aqui direcionados e, como gestor municipal, compartilho ações e desafios. Necessário se faz mudar o perfil e a decisão. Precisamos tanto de políticas nacionais, estaduais como municipais. Suape nos fez chegar a índices econômicos surpreendentes, mas precisamos adequar realidades distintas. Precisamos capacitar nossa mão de obra e já estamos empenhados nessa grande luta. Como prefeito, persigam a ideia permanente, desenvolver os significativos tributos arrecadados no Ipojuca, em forma de bons serviços públicos. Os nossos distritos são inúmeras e tudo no Ipojuca é urgente. Ando atento a todas elas, mas fico orgulhoso com alguns passos já consolidados. E os maiores deles começaram este ano. No este ano inicial da nossa gestão, quando buscamos traçar estratégicas, orçamentos, planos e metas. Ipojuca exige mudanças de hábitos, de comportamento, de conscientização. Só assim chegaremos a uma cidade mais justa, mais democrática e com melhores condições de vida para quem nela vive. Suape é importante nesse processo e aqui depositamos todas as nossas confianças. A todos, o meu muito obrigado. Saúdo todos os direadores da Petrobras, especialmente o diretor Figueiredo, que tem lutado muito para que a gente consiga chegar nesse ano com o desempenho que chegamos. Mas a minha saudação e minha gratidão especial é para vocês todos, meus colegas. Mas é uma saudação absolutamente sincera, creiam nisso. Eu estou junto com vocês e vocês construindo a Petrobras conosco. E no início desse ano, janeiro desse ano, eu pedi a todas as empresas que nos entregariam plataformas esse ano que estivessem conosco com a diretoria da Petrobras numa reunião bastante especial que tivemos e mostramos para essas empresas o quanto que é importante para a Petrobras, muito importante aumentar a sua curva de produção. E para fazer isso, nós precisávamos bater todos os recordes que nós já tínhamos batido, que era entregar nove unidades de produção. E hoje, com muita emoção, nós entregamos a nona, a P62. Muito obrigada para vocês do fundo do meu coração. De fato, sabe, a gente, em 1950, há seis anos atrás, em 2007, nós entregamos a P52. E a P52 foi um marco de virada da indústria naval offshore no Brasil. Nós começamos, assinamos o contrato dessa plataforma em 2003. E em 2007, o estaleiro Brasfels, no Rio de Janeiro, entregou a P52. E a P52 foi para a Roncador, exatamente para onde está indo essa nossa P62, para o módulo 4 de Roncador. São 180 mil barris. Então, Roncador, na bacia de Campos, é ainda uma grande fonte de geradora de riqueza, geradora de petróleo para o Brasil. E de lá para cá, são seis anos apenas. E quanto de trabalho a indústria naval offshore no Brasil fez, todos vocês fizeram. É muito importante a gente saber que sabe fazer. Muito obrigada. Feliz Natal para vocês. Obrigado, obrigada. Convidamos o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, para fazer uso da palavra. Quando o Brasil descobriu pressão, o presidente Lula e a ministra Dilma, na época, entenderam que precisavam reativar a indústria naval que havia sido destruída no Brasil. E, por isso, ela de altura fora pujante, tornou-se inexistente. Reimplantaram, portanto, a indústria naval brasileira para que pudesse construir os navios, as sondas e as plataformas para a exploração universal e para o transporte do petróleo produzido ali. Eu me lembro que muita gente duvidava da possibilidade de êxito desse grande e ambicioso projeto. Mas, quando eu chego aqui e vejo os trabalhadores brasileiros neste local, eu vejo neles o triunfo da iniciativa do governo passado e do governo atual. Recentemente, fizemos o leilão de Libra no pré-sal. E diziam que, a ser um grande fracasso, foi o maior êxito da história do petróleo em nosso país. O destino do Brasil está diretamente ligado, portanto, à atividade petrolífera e à atividade naval, à indústria naval brasileira. Eu estou aqui para dizer que cumprimento a todos vocês, cumprimento a todos os brasileiros, por este ato de vitória do povo e do governo brasileiro. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, neste momento, o governador do estado de Pernambuco, Eduardo Campos. Meus companheiros e minhas companheiras, trabalhadores e trabalhadoras aqui presentes, dar as boas-vindas à presidenta mais uma vez e poder aqui, presidenta Dilma, talvez seja essa a última vez que, como governador, tenho a satisfação de recebê-la no território pernambucano. E quero, nessas circunstâncias, trazer aqui a nossa palavra que sempre foi de boas-vindas, de uma relação que construímos ao longo de uma caminhada que não foi nada fácil, de uma caminhada para ajudar a vida do povo brasileiro melhorar. Temos consciência de que, para alguns, esse seria um momento diferente do que está sendo. Poderia ser entendido como um encontro entre quadros políticos que amanhã poderão viver legitimamente em uma disputa democrática. Mas, não, esse é um encontro entre uma presidenta eleita democraticamente pelo povo brasileiro e por um governador reeleito pelo seu povo, que sabem o tamanho da institucionalidade, que sabem o dever que tem com o Brasil e que sabem separar o interesse público e o interesse da disputa política. Tenho, como a senhora sabe, por vossa excelência, tenho, por vossa excelência, um respeito muito grande, pois lhe tenho como uma brasileira honrada que ajudou a construção do Brasil que temos hoje. Sempre fiz esse registro de público e faço questão de reinterá-lo nessas circunstâncias. E que minhas palavras aqui, nesse instante também, de agradecimento sejam extensivas a um outro grande brasileiro que nos aproximou, o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse encontro aqui no Atlântico Sul é um encontro que simboliza muito bem a contribuição da gente pernambucana a retomada da indústria naval brasileira. Decisão tomada lá em 2003 e eu tive a oportunidade de ver esse estaleiro começar do zero. A decisão dele veio em 2005 para 2006. Mas a sua obra, a sua construção, que passou pelas mãos de tantos que estão aqui, de outros que já não estão mais aqui, nos permitiu, dos três estaleiros que surgiram novos no Brasil, dois serem aqui no sítio de Suape. O primeiro, o que puxou tudo isso, o Atlântico Sul, que permitiu que mais adiante, já no nosso governo, nós atraíssemos para aqui ao lado um outro estaleiro, que estava dedicado a um outro Estado, mas para cumprir os prazos necessários às entregas fundamentais à Petrobras, ao Brasil, à balança brasileira comercial, está aqui do lado já começando a operar e ajudando o Brasil a seguir crescendo. Tenho consciência, presidenta, de que esses agradecimentos às parcerias que fizemos devem ser estendidas ao povo pernambucano, que ajudou esses projetos se tornarem realidade. Deve ser estendidas à nossa equipe, porque, como dizia o poeta, e o poeta dizia bem, não há vento bom para quem não sabe para onde quer ir, para aproveitar as chances e as oportunidades, que não são tantas no cotidiano da gente nordestina, pois aqui estamos numa região que tem 28% da população, depois de toda a transformação que o Brasil viveu, mas ainda somos só 13,5% das riquezas. Para nós, para nós, parece que a porta que nos leva ao caminho do trabalho e da cidadania está sempre com a banda fechada. A gente tem que ser mais capaz do que os outros, a gente tem que trabalhar mais do que os outros, a gente tem que ter mais fé do que os outros, a gente tem que perseverar mais do que os outros para atravessar o nosso caminho da sobrevivência, da melhoria de vida. E esses agradecimentos também são extensivos, presidenta, aos anúncios que a senhora traz agora, que dialogam com a questão da mobilidade, para completar uma série de investimentos que estamos fazendo a partir do nosso planejamento feito no plano diretor de transporte urbano, ainda há cinco anos atrás, que nos permitiu fazer parcerias na navegabilidade do Capiberibe, que agora vai ser complementada. nas radiais que vão fazer o acesso à cidade metropolitana do Recife melhorar a vida de muitos, como os companheiros que estão aqui do Atlântico Sul, que passam muitas vezes duas, quatro horas por dia dentro de um transporte para ir e vir ao trabalho. E nós temos consciência de que as parcerias que faremos daqui a pouco com o prefeito Geraldo Júlio do Recife, como outras temos com o prefeito Carlos Santana, serão feitas com recursos do povo brasileiro. E nós que sabemos que a nova política, ela nos obriga sempre a olhar para frente, a ter a compreensão do que fizemos no passado, mas nos embalar nas conquistas do passado para apreensar um futuro, onde os recursos públicos não pertencem à Prefeitura, à Estado, à União ou a partido político, pertencem ao povo e devem voltar ao povo em obras que sejam feitas e bem feitas a custos efetivamente justos que possam durar para que a vida da população possa melhorar. Tenho consciência de que esse momento em que se entrega a P62 é simbólico para que a Petrobras continue a entregar ao Brasil o que ao longo da sua história, Presidenta Graça, ela tem feito pelo desenvolvimento brasileiro. Quero aqui agradecer os investimentos e a decisão que a Petrobras tem tomado de investir em Pernambuco. O quanto nos deixou felizes visitar agora a refinaria Abreu e Lima, que há cerca de cinco anos atrás era um canavial e hoje é um equipamento muito importante para o desenvolvimento do emprego, da renda do nosso Estado. Essa transformação efetivamente vai sendo sentida ao longo do tempo. Por fim, uma palavra, uma palavra a todas as trabalhadoras e trabalhadores que estão aqui, que possamos ter um Feliz Natal e que possamos entrar 2014 com o grande desejo de fazê-lo muito melhor do que 2013. E a Presidenta Dilma, um Feliz Natal, volte sempre. O jeito de receber dos pernambucanos é dessa tradição de fraternidade, de gente que sabe conviver e dialogar e que lhe tem um grande apreço e um grande respeito. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento convidamos o general Jorge Frasch, diretor-geral do DENIT, para assinar o documento que lança o aviso de licitação visando a contratação de empresa para elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução das obras de implantação e pavimentação do Anel Viário da Região Metropolitana do Recife, na rodovia BR-101. Neste momento, senhoras e senhores, convidamos a Presidenta da República, o Governador de Pernambuco, o Ministro de Minas e Energia, a Presidente da Petrobras e o Prefeito de Ipojuca, para juntamente descerrarem a placa alusiva à conclusão das obras da Plataforma P62. Senhoras e senhores, com a palavra a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro cumprimentar os trabalhadores e as trabalhadoras metalúrgicos e da indústria naval, a quem agradecemos a conclusão das obras da P62 e também as obras da refinaria Abreu e Lima. Queria cumprimentar a cada um e a cada uma de vocês e reconhecer aqui que hoje nós estamos vivendo mais uma vitória, uma vitória sobre aqueles que não acreditaram que os trabalhadores brasileiros podiam e iam construir plataformas e fazer refinarias. Queria dizer para vocês que a conclusão da P62 é mais uma prova de competência da indústria e do trabalhador brasileiro e da trabalhadora brasileira. Quero dizer para vocês que logo no início do governo do presidente Lula nós tivemos, eu era ministra de Minas e Energia e a Maria da Graça Sforster, que é hoje presidenta da Petrobras, era secretária nacional de petróleo e combustíveis renováveis. E o presidente Lula nos deu uma missão. Qual era a missão que o presidente Lula nos deu? Era que, desde a campanha eleitoral, ele vinha dizendo que era possível no Brasil produzir plataformas, navios e sondas. E foi dado a mim e a Maria das Graças, a graça, a missão de resolver essa questão, produzir aqui no Brasil plataforma, navios, sondas, enfim, os equipamentos que a Petrobras precisava para produzir petróleo aqui no Brasil. E nós começamos essa briga, porque foi uma briga. Vocês podem ter certeza que foi uma briga. Primeiro, por quê? Diziam, e aí a gente se surpreende, trabalhadores metalúrgicos, por exemplo, devem se surpreender, diziam que a gente não conseguiria fazer nem casco. E casco era uma coisa que a indústria brasileira tinha todas as condições de fazer. Enfim, diziam que a gente não tinha capacidade de produzir nada. Essas pessoas que gostam de ser negativas, de dizer, não, não vai sair, não é possível, pois essas pessoas passaram o tempo todo, eu vou usar uma palavra, azarando, para a gente não conseguir fazer as plataformas e os navios. Era literalmente isso, azaravam. Bom, nós brigamos muito para isso. E hoje o Brasil está fazendo plataformas, porque vocês estão fazendo plataformas, porque os trabalhadores desse país são capazes de fazer plataformas, os trabalhadores desse país são capazes de fazer navios, os trabalhadores desse país são capazes de fazer sondas. e isso é uma conquista que a gente só consegue realizar de uma forma, quando há essa vontade política que une governos, empresas e trabalhadores. É essa vontade política que permitiu que a gente realizasse esse desafio. Hoje, essa plataforma possui 63% de conteúdo nacional, que foi uma das brigas que nós tivemos. Lutar para ter conteúdo nacional. Por quê? Por um motivo muito simples. Porque conteúdo nacional é igual a emprego nacional. Ao invés da gente exportar emprego, quando a gente compra equipamentos no exterior, não que nós não vamos comprar, nós vamos continuar comprando. Só que nós vamos comprar menos e produzir mais aqui. Por isso, esse fato do conteúdo nacional é importantíssimo. É a capacidade do país gerar emprego e com emprego gerado, significa mais renda para as famílias. Significa também a melhoria da qualidade do trabalho. O Brasil tem hoje condições de produzir plataformas e equipamentos sofisticados. Além disso, é um orgulho saber que essa é uma, a P62, é uma das nove plataformas entregues apenas este ano de 2013. nove plataformas. E mostra também as credenciais e o dinamismo dessa indústria da qual vocês são a sustentação e a parte mais significativa. Para chegarmos até aqui, vocês podem ter certeza. E eu tenho, eu tenho da minha parte, a certeza que vocês são muito determinados. Foi preciso determinação e foi preciso coragem. Aliás, para a gente conquistar as coisas na vida, sempre é necessário determinação e coragem. Sem coragem e sem insistir, a gente não alcança nada na nossa vida pessoal e também na vida do país. Nós decidimos, sim, que deveria ser produzido no Brasil o máximo possível dos equipamentos necessários aos investimentos. Nós decidimos, sim, que o governo faria tudo para garantir que essa indústria naval, que nos anos 80, nos anos de 1980, tinha sido a segunda indústria naval do mundo, essa indústria ressuscitaria das cinzas e voltaria a ser uma das indústrias mais importantes, não só do Brasil, mas do mundo, porque essa indústria será isso. Ela tem capacidade de ser isso. Vocês têm capacidade de transformá-la numa indústria de nível internacional. Além disso, nós decidimos que as críticas, o descrédito que lançavam sobre esse projeto não poderiam nos amedrontar, não iriam colocar a gente na defensiva, nós íamos partir para a ofensiva e implantar a indústria naval. Como? Através da garantia de demanda, de demanda que os projetos da Petrobras representam para um país. Por que isso? Porque a Petrobras é uma das maiores empresas de petróleo do mundo. Portanto, ao produzir petróleo e gás, ela cria demanda. Então, uma parte dessa demanda seria ofertada pelo trabalho do Brasil. Dez anos depois disso, o fato é que a indústria renasceu. Hoje, ela tem 79 mil homens e mulheres trabalhando. Outro dia era 70 mil, agora já são 79 mil homens e mulheres trabalhando nessa indústria. Em 2003, eu visitei estaleiros antigos, não o Atlântico Sul, que é novo, nem o polo de estaleiros lá do Rio Grande do Sul, nem nenhum estaleiro de outra parte do Brasil. Eu visitei estaleiros antigos. E vocês podem saber de uma coisa, a situação era a seguinte, a gente chegava no pátio, não tinha essa alegria que tem aqui quando a gente olha no estaleiro e vê todo mundo no pátio trabalhando. Você tinha grama crescendo entre o cimento quebrado do chão. E em todo o Brasil chegava um pouco a cerca de 7 mil empregos, um pouco mais de 7 mil empregos no ano de 2003, porque em outros anos anteriores era menos. Então, o que nós vemos hoje é uma empresa que ressurgiu, que voltou, aliás, uma empresa não, um segmento de indústria, a indústria naval é um segmento de indústria importantíssimo. Como este, tem outros estaleiros pelo Brasil afora. Nós, e eu posso garantir a vocês, nós vamos ter muita contratação daqui para frente. Só esse último campo de Libra, para vocês terem uma ideia, só esse último campo para eles extraírem o petróleo de um campo, não estou falando de muitos campos, estou falando de um, um, precisa de 12 a 18 plataformas, mais para 18 do que 12 e precisa de navios. Eu estou falando uma coisa que já está garantida, que já foi licitado, que já tem sócio, grandes empresas são sócias da Petrobras, 75% de todo o óleo fica para o governo, 25% para as empresas. Portanto, é importante a gente ter na cabeça isso. Esse estaleiro está aqui não é para a P62, porque a P62 vocês já construíram. Esse estaleiro está aqui para todas as plataformas que vão ser necessárias para tirar petróleo desse país. Para todos os navios para todos os navios, para todas as sondas, para todos os equipamentos. E aqui eu quero lembrar especificamente as perspectivas aqui desse estaleiro Atlântico Sul, que tem sócios do porte da empresa Camargo Correia, que tem sócios, que tem sócios também internacionais, japoneses, que vieram aqui nos ajudar e são muito bem-vindos. Esse estaleiro, ele tem algumas encomendas já confirmadas, já confirmadas pela direção da Petrobras para mim. Porque eu perguntei para eles hoje, como é que fica daqui para frente? A gente tem sempre de perguntar, como é que fica daqui para frente? Eu não sei se vocês sabem, mas uma das coisas caras da Petrobras é alugar navio-sonda, navio-sonda. E essa questão do navio-sonda é muito importante. Então, aqui, para aqui estão confirmadas mais seis navios-sonda de perfuração. E se tudo sair direitinho, mais um, então, sete, sete. E um lote de 19 navios, Suezmax e Aframax, grandes navios. Como é esse que nós estamos vendo aí? Porque três já foram feitos aqui. Vamos lembrar, Zumbi dos Palmares, João Cândido, o Dragão dos Mares e, com esses três, dá 22. Tira esses três, dá 19. 19. Mas isso é uma parte que já está confirmada. O Brasil vai precisar de muita plataforma daqui para frente. Muita plataforma também. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, com a exploração do petróleo, do pré-sal, ganhando velocidade, escala, o Brasil vai se transformar necessariamente no maior produtor de plataformas de petróleo do século 21. A gente tem de pensar grande, do tamanho do Brasil. Vejam vocês uma outra coisa. Além disso, tem uma coisa que eu quero falar para vocês, que é muito importante porque faz parte do petróleo, que é a seguinte questão. O que é que nós vamos fazer com essa riqueza que o Brasil vai produzir do campo de Libra, se é 12, é 18 plataformas, é bom vocês saberem que nós vamos produzir só nesse campo de Libra. Diz a graça para mim que tem até uma gerência que está escrito ali, campo de Libra, é só para cuidar de Libra, só para cuidar de Libra. Sabe por que eles fizeram isso? Porque esse campo de Libra, no auge dele, ele vai produzir 67% do petróleo que nós produzimos hoje em todo o país. Mas como nós mudamos a forma de cobrar sobre o petróleo, hoje nós recebemos uma parte do óleo, significa que vai ter uma grande riqueza derivada do petróleo. E aonde essa riqueza derivada do petróleo deve ser aplicada? Na coisa que é a única que a gente carrega para a vida inteira, independentemente de quem seja cada um de nós. Uma coisa chamada educação. E aí eu falo sempre o seguinte, porque eu gosto de falar isso, que é o seguinte, nós vamos transformar a riqueza que é finita, porque o petróleo não é uma energia renovável. Um campo é que nem assim, ele nasce, cresce e depois ele morre. Mas em que que a gente tem de fazer? O que que um país, uma nação tem de fazer? Transformar essa riqueza finita numa riqueza perene? E a riqueza perene que cada um de nós carrega consigo chama-se educação de qualidade. Por isso, nós aprovamos no Congresso Nacional que 75% de todos os royalties, mais 50% do excedente em óleo, que a gente obtém nos poços do pré-sal, sejam transformados em educação de qualidade. O que que é educação de qualidade? Educação de qualidade é o seguinte, primeiro, é creche. Sabe por que que é creche? É creche para as mulheres poderem trabalhar? É, mas não é para isso só não. É creche para a gente diminuir e acabar com a desigualdade. Por quê? Porque está provado que uma criança, ela, ela, essa criança, se ela tiver certos estímulos, ela se desenvolve muito do zero aos cinco anos. A desigualdade entre as pessoas não é porque, eu não estou falando daquela que faz cada um de nós ser diferente do outro. Eu sou diferente do Armando, sou diferente do Humberto, sou diferente da Graça. Estou falando isso não. Estou falando igualdade de oportunidade. É a criança ter os melhores estímulos possíveis. Então, vai ter de ter creche. E professora de creche vai ter de ser uma professora de qualidade. E creche começa primeiro para aqueles que mais precisam. Para as pessoas mais pobres desse país. Por que que tem de ser assim? Porque quando a gente, a gente resolve o problema das crianças, nós estamos mudando a raiz da desigualdade, criando um país mais igual de oportunidades. Depois, junto com isso, a alfabetização tem de ser na idade certa. Criança que aos oito anos não sabe ler, não sabe escrever e não domina as contas simples. A culpa é de quem? É de nós. Nossa culpa. Nós não podemos aceitar isso. Professora alfabetizadora tem de ter status. A gente tem de pagar bem, professor. Depois, nós temos de educação em tempo integral. As crianças e os jovens nossos vão ter de ter educação em dois turnos. Depois, nós temos de ter educação técnica profissional. Os trabalhadores do nosso país têm de ser cada vez mais bem formados, com cursos especiais. Depois, nós temos de dar acesso a todas as pessoas que quiserem entrar na universidade. Nós temos de garantir que o filho do pedreiro pode virar doutor, que era a frase que eu acho que é uma das mais bonitas que eu vi gritar. O pessoal gritava. Olha lá, o filho do pedreiro dessa vez vai virar doutor. Que eu acho que é uma das coisas que o Brasil está fazendo de forma mais correta. Ninguém vira uma nação desenvolvida se não tiver essa grande vantagem da educação. Então, vejam vocês que vocês estão não só contribuindo para construir estaleiro, não só contribuindo para construir navios e plataformas. Vocês estão contribuindo para construir o futuro desse país e o presente, que é educação, mais educação e mais educação. Eu queria também aproveitar que estou aqui e eu fiquei muito feliz de ter visitado também a refinaria Abreu e Lima. Sabe por quê? Porque além de não querer fazer estaleiro, também não queriam fazer refinaria no Brasil, não. Achava que era melhor comprar lá fora o óleo transformado. É outra grande conquista da Petrobras é ter sido capaz de construir uma refinaria como essa, Abreu e Lima. Por isso, eu também fiquei muito feliz de visitar Abreu e Lima e de ver, porque, gente, eu já vim aqui. Primeiro era só terra, era pó, pó, tinha muito pó, porque já estava fazendo a terraplanagem. Depois eu vim aqui e participei da inauguração da Casa de Força, mas só tinha a Casa de Força. Depois eu vim aqui e participei também e vi, fiquei impressionada, primeira vez que eu fiquei muito impressionada. Tem um lugar alto ali na refinaria e eu olhei a refinaria de cima e era aquele, aquela quantidade de gente mexendo, caminhão andando. E hoje eu vim aqui e vi uma refinaria. Ah, e lembro uma vez que eu vim com o Lula e o Lula procurava, procurava porque procurava, a unidade de destilação. Ele procurava e ficou bravíssimo porque não tinha, não tinha unidade de destilação, nós procurávamos e não achávamos. Tanto é que eu tirei um retrato para mostrar para ele que agora tem uma unidade de destilação lá construída bonitinha. Mas, então eu fiquei muito feliz. Mas eu quero dizer uma outra coisa para vocês. Eu quero fazer, falar para vocês que, além desse desafio, quero aproveitar que vocês estão todos aqui e falar sobre uma questão muito importante que é a mobilidade urbana. Eu vim hoje aqui também para anunciar um conjunto de investimentos que o Governo Federal vai fazer aqui em parceria com o Estado e com a Prefeitura. Basicamente, nós vamos investir aqui um total, isso sem contar com o que nós já anunciamos antes. Hoje nós estamos anunciando um investimento aproximado, e depois eu explico porque é aproximado, de 2,9 bilhões de reais. Sendo que 1,7 bilhões é em VLTs, um VLT, em um conjunto de corredores de ônibus e também um outro, isso com a Prefeitura e com o Estado, é um corredor fluvial sul. Basicamente seria o seguinte, no VLT, o VLT da Avenida Norte, nós vamos colocar 1,6 bilhão de reais, sendo que 840 milhões é em recurso a fundo perdido, recurso do Governo Federal. E 766 milhões é financiamento para a Prefeitura. Cinco corredores de ônibus na Avenida Abdias de Carvalho, na Avenida Beberibe, na Avenida Recife, na Avenida Domingos Ferreira e na Mascarenha de Moraes. Esses cinco corredores de ônibus são com 100% de recursos do Orçamento Geral da União. Também vamos colocar um recurso para fazer projetos para um VLT, que vai sair do centro e ir para Boa Viagem. E com o Estado, eu acho que é uma parceria, né, Eduardo, muito boa, que nós temos na área fluvial. Eu acho que é o único no Brasil, o único corredor fluvial, que é o Fluvial Sul, que complementa os corredores fluviais que nós já temos investimento aqui. E isso é uma coisa. E depois o arco metropolitano, que nós avaliamos numa estimativa aproximada, nós não sabemos o valor, mas uma estimativa aproximada de um bilhão de reais. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, ninguém sabe ainda o que será. Hoje nós estamos anunciando a licitação feita com dinheiro exclusivo do governo federal, por isso que o general Frasch veio e assinou aquele papel. Queria dizer para vocês que com esses dois conjuntos, nós, hoje aqui no Recife, nós estamos, e eu acredito que no conjunto também, o meu governo vai estar investindo em transporte coletivo 5,7 bilhões, bilhões, mas esse um bilhão que nós ainda não temos certeza se vai ser um bilhão mesmo ou um pouco mais ou um pouco menos. Ao lançar esse edital para a licitação da construção do arco metropolitano, nós estamos cuidando de uma coisa que é importantíssima, que é a mobilidade urbana no Brasil. Porque eu quero falar uma coisa para vocês, no Brasil tem umas manias, tem época que o pessoal acha que o Brasil é menor do que é, e pensa que o Brasil é menor do que é, trata o Brasil como sendo menor. E aí, uma dessas épocas é o seguinte, não se fazia metrô no Brasil, não se fazia metrô, não se investia em mobilidade urbana, se achava que simplesmente ônibus resolvia o problema. Hoje, está para lá de provado que cada vez em cidades maiores você precisa de metrô, você precisa de trilho, não só de ônibus, você precisa de trilho. Ou seja, você precisa de segregar o lugar que passa o transporte público, é isso que precisa. Então, o governo federal, pela primeira vez na vida, nós investimos no final do governo Lula, 2009 nós fizemos um investimento, 2010 nós continuamos fazendo. E agora, no meu governo, nós investimos 140 bilhões em mobilidade urbana pelo Brasil afora. Porque se a gente não investir em mobilidade urbana, as cidades brasileiras vão virar o caos. Por isso que nós estamos fazendo esse investimento em VLT, fizemos aqui também em metrô, fazemos corredores de ônibus, porque as pessoas têm o direito, têm o direito de ganhar o tempo delas. Porque o tempo que você perde no transporte é um tempo morto, é o tempo que você perdeu para descansar, para ter lazer com a sua família, rapazes e moças para namorar, noivar, enfim. Tempo para tudo, né gente, tempo para tudo, é necessário tempo, sem tempo. E mobilidade urbana é tempo para as pessoas. Por isso que eu considero muito importante todos esses anúncios que eu estou fazendo aqui. Mas eu vou deixar para o fim um anúncio que eu quero fazer. Dizer para vocês que eu tenho muito orgulho de um programa que chama Mais Médicos. Esse programa que chama Mais Médicos, o objetivo dele é levar para aqueles lugares onde não tem médico, médico para atender as pessoas. Esse programa Mais Médicos aqui em Pernambuco, ele está sendo muito bem encaminhado. E eu queria dar uns números para vocês. Foram pedidos 532 médicos por 134 dos 185 municípios. Foram pedidos então 532 médicos. Já chegaram 433 médicos. Nós já atendemos 81% dos pedidos e até março, no mais tardar, abril, nós estaremos atendendo a diferença. Por que que o Mais Médicos é importante? Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, com esses médicos nós vamos aumentar o atendimento aqui em Pernambuco. E chegaremos a dar uma cobertura para 1 milhão e 862 mil pessoas que não tinham atendimento médico. As pessoas no Brasil queixam muito que o médico não tem contato com ela, não apalpa, não tira a pressão ou não escuta o coração. É essas as queixas que nós temos. Eu tenho muito orgulho desse programa e tenho certeza que ele vai melhorar e muito a vida das pessoas. Por fim, eu quero dizer para vocês que nós temos tomado decisões fundamentais em favor do desenvolvimento de Pernambuco e do Nordeste. Como afirmava o nosso mestre, um brasileiro dedicado, chamado Celso Furtado, nós, nenhum de nós pode aceitar que a desigualdade e o atraso sejam considerados fenômenos naturais como a chuva. Desigualdade e atraso depende da nossa determinação em mudar a realidade. E eu quero dizer para vocês que a melhor prova disso, prova aqui para o Estado, para o Nordeste, mas prova para todo o Brasil, é o extraordinário dinamismo desse complexo portuário industrial que nós estamos aqui com a refinaria Abreu e Lima, com o Estaleiro Atlântico Sul e com todos os outros equipamentos. Eu quero dar a vocês meus mais entusiasmados e agradecidos parabéns a cada um dos trabalhadores e das trabalhadoras. Desejar a todos os pernambucanos, em especial a vocês aqui presentes, que também eu sei, porque eu conversei com muita gente, perguntei, da onde você é? Sou cearense, da onde você é? Sou mineiro, da onde você é? Ou seja, a gente pergunta, geralmente nessas construções o Brasil está ali juntinho, pernambucanos com todos os brasileiros. Quero desejar a todos vocês um feliz Natal e, sobretudo, um 2014, cada vez melhor para todos nós. Um abraço e um beijo no coração. Você acompanhou a reapresentação da cerimônia de conclusão da P62. A plataforma terá capacidade de produzir 180 mil barris de petróleo por dia e comprimir até 6 milhões de metros cúbicos de gás natural. A P62 será instalada no campo de Roncador, na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.